A vida é dura, eu sei que é Mas acredito em Deus, eu tenho muita fé Que vou nascer, vou girar lá Quem quiser falar de mim, não pode parar E quando eu sou roubado, papalhado Aquele Deus abrindo uma porta de vez É fácil ficar me julgando Se não conhece a minha história, estou muito por você Se quiser falar, falar Mas acredito em chegar Se quiser julgar, julgar Mas quando eu sou roubado, esquece de mim Se quiser falar, falar Mas acredito em chegar Bom dia! Bom dia! É porra gostoso, hein? Antes de tudo, quero agradecer a Deus Quero agradecer a todos vocês, secretários Secretário, Fragmi, o homem Ele não traz problemas, só soluções Quero agradecer os vereadores Subsecretários Lideranças Agradecer o pastor Maurício Enfim, agradecer a todos vocês, companheiro Que Faz parte dessa gestão Gestão que vocês sabem Gestão verdadeira, transparente Eu fiz um compromisso com o meu povo E todos eles eu cumpri Estou cumprindo E vou cumprir Garantir ao povo de Maragasimé Que é trabalhar dia e noite Por essa cidade E pelo povo E aí está a prova Falei que é funcionar o hospital Como vocês mesmos sabem Está funcionando 24 horas Com vários tipos de médico Então, companheiro Isso é uma gestão verdadeira Eu não faço política Por brincadeira Estou fazendo a política Confiante de que Trabalhar pelo povo Trabalhar pela cidade É sim um compromisso E esse aí eu venho fazendo Todos os dias Vocês sabem disso Como o Arnaldo mesmo falou A preocupação até com uma sacola E são muitas As preocupações que eu tenho E busco resolver Porque Uma gestão verdadeira Tem que ser assim Quero receber A nossa nova secretária De assistência social Com todo o carinho e respeito Que eu tenho a você, minha filha Pode ter certeza Conte com o Tchugal E nós iremos trabalhar Incansavelmente Para resolver os problemas De quem mais precisa Essa secretária Essa secretaria É uma das principais Que tem em nosso município Porque você vai trabalhar Com as pessoas mais carentes Que mais precisa E eu tenho o prazer O orgulho De servir esse povo Quero que você me ajude Porque eu vou lhe ajudar A fazer esse trabalho lá Para quem precisa Tá bom? Seja bem-vinda E eu te agradeço de coração E eu quero te dizer Que na hora que foi tocado No seu nome Para ser essa secretária Todo Todo mundo Sorriu E disse Meu Deus É ela mesmo E eu fui a você Na sua residência Mais de nossos amigos Zé Luiz Zé Menande E graças a Deus Se não tivesse um trabalho Não tivesse Uma gestão verdadeira Eu tenho certeza Que você não tinha aceitado Mas você vendo E reconhecendo O nosso trabalho E você aceitou Perante eu Zé Luiz Zé Menande E outros amigos Que a gente foi lá Então minha filha Seja bem-vinda E vamos à luta Que você vai ter todo o apoio Que merece Tá bom? Muito obrigado E bom dia a todos Obrigado 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 Obrigado